O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé Olá amigos, eu sou o Gugu E eu sou o pai do Gugu É isso aí pessoal, e muitos estávamos pedindo sobre o vídeo dos sapos parte 4 Pois é, para quem não sabe do que estamos falando Nós já temos 3 vídeos falando dos sapos Primeiro quando colhemos os ovos deles Depois quando nasceram os girinos e eles estão crescendo Então não adianta já trazer o vídeo dos sapos 4 4 com os girinos Porque eles estão muito pequenininhos Eles já criaram pernas, pernas traseiras já tem Bom pessoal, aqui temos os girinos Nós vamos mostrar eles melhor em um outro vídeo E isso vocês podem também conferir nos vídeos anteriores Olha só esse aqui que eu peguei aqui na mão, como ele está enorme E dá só uma olhada aqui Tem muitos aqui ainda E tem esse daqui que já está grande e já está com as patinhas de trás praticamente nascendo Então hoje vamos falar sobre os sapos Em si? Nós achamos um sapo aí O que mais tem nos gramados ali fora é sapos e eles vêm para se alimentar E vocês sabem o que os sapos comem? Eles comem insetos e vermes Eles gostam de comer baratas Antes nós tratamos uma barata para eles E ele só quer fugir Segura ele pai Você foi o sapo Vai lá pega ele Pega ele lá Pega ele Eu vou falando aí Pega tu ele Nossa que coisa pessoal Ele fugiu pessoal Pega ele Ali vai ele Ele está correndo aí pelo estúdio pessoal Aqui ó Esse é um sapo que fugiu Segura ele pai Não adianta soltar Então nós vamos fazer assim Nós vamos tentar dar comida para ele para ver se ele come Então nós temos aqui uma minhoca Minhoca bem apetitosa para ele Vamos ver se ele vai querer comer a barata Ele está meio agitado né Ele tem que se acalmar Vamos fazer carinho nele Estupar ele fugiu o sapo Vamos fazer carinho nele Não adianta Não adianta fazer carinho nele Olha calma sapinho Olha aqui Olha aqui a minhoca Comida Olha só que minhoca boa para ti Pega ela Olha Está de olho na minhoca Cuida pai senão ele fica com medo e foge E ele está só esperando Ele está parado esse sapo A minhoca está mais rápida do que o sapo Vai Minhoca vai parar Vai fugir Olha aqui Vamos ter que filmar no chão pai O sapo está perdendo contra a minhoca Se for assim não deixa Se for assim não deixa Fale nós não estamos judiando Do animalzinho Depois nós vamos soltar ele de novo É Nós só pegamos ele aqui agora Para vocês trabalhar Ele só está invadindo Olha a minhoca Quer se esconder Nela Embaixo do sapo Olha Minhoca suicida Não tem o que fazer Vamos na minhoca Está com pena na minhoca? Oh Quer fugir? Bota ele no Vamos ter que filmar no chão pai Senta Ele quer cantar Ele quer cantar Ele quer cantar O sapo Vamos cantar junto O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé De novo Vamos cantar de novo O sapo não lava Vamos cantar agora para ele Vamos lá Vamos cantar agora para ele Vamos lá O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé Isso aí Mas pai, você não tem medo de segurar ele? Não, ele não faz nada Mas pode ter sapo venenoso Não, até esse aqui não E quando eu era criança Então a gente era proibido de pegar sapo Porque diziam que quando ele mijasse E o mijo entrava nos olhos A gente ia ficar cego É, eu também escutei isso Mas nunca ouvi falar uma história De alguém ficar cego por causa do sapo Então isso é mito, né? E ele é bem bonitinho Tem gente que não gosta do sapo Nos vídeos anteriores que nós mostramos Então, mas é um bichinho bastante inofensivo Olha aqui, ó Só que os que não são Ele é muito lindo, ó A boca dele é grande aqui Então tem muita gente que também come Esses... Esses... Os... As rãs Caça, mas nós Vamos soltar ele depois Ele pode... Mas pessoal Os sapos tem uma grande utilidade para nós Porque eles ajudam a eliminar as baratas Os bichinhos que ficam dentro de casa Eles e os bichinhos vão para fora Eles comem Eles estão relacionados à cadeia alimentar Ou seja, eles tem grande ajuda para nós Livrando de uma boa parte de insetos E para quem mora no interior O sapo Ele... Ele sempre sabe a previsão do tempo O primeiro bicho que... Que se manifesta na natureza é o sapo Ele começa a fazer barulho E... Então quando... Depende do que eles fazem Então... A gente já sabe que vai chover Dependendo do canto dos sapos A gente pode observar Quem mora no interior Sabe como é que funciona Então... Olha aqui ó... Muito bonito esse sapo Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês Olha aqui ó... Vou mostrar aqui bem O sapo para vocês Esse aqui não é muito grande Mas bom pessoal A gente alimentou ele ali no canto do estúdio Porque ali em cima ele tinha muito medo Agora ele quase escapou de novo Olha aqui ó... Mas esse ali E hoje ele jantou bem Ele comeu o que pai? Me ajuda a contar Comeu 5 minhocas Uma barata Uma centopeia E se a gente desse comida para ele Ele ia continuar se alimentando a noite inteira Opa! Tá recuando Acho que agora ele vai Acho que agora ele vai Acho que agora ele vai Ó É com você sapo Ó ó ó ó ó ó E lá vai ele Até se virou Ó ó ó ó Cê foi Ali Não ó ó Tá brigando Tá brigando aí na caminhoca aí Cê foi Cê foi Cê foi a minhoca Vamos lá Vamos lá Agora vamos dar comida para ele Come sua centopeia aí Vamos lá Centopeia vai fugir dele Anda para lá centopeia Vai para o sapo Ó ó ó o sapo Sapo vai pegar centopeia Ó 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 Tá fazendo um showzinho? Vamos lá? Vamos? Olha lá, ó, se mexendo. Opa, foi. Você foi em um segundo. E agora vamos dar uma minhoca pra ele. Tá com fome a bichinha. Opa, vira pra cá. Vira pra câmera. Vira pra câmera pra todo mundo que quer ver. Sapo mais famoso do Brasil. Vai lá, olha só a minhoca que eu não quis comer. A minha minhoca vai ganhar, e tu? Acorda, minhoca, acorda. É uma questão devido à morte, minhoca. Vamos lá, sapo. Todo mundo tá esperando por ti. O sapo, opa. Reagiu. Reagiu. E agora vai. Agora vai. Agora vai. Olha aí, ó. Tá interessado nessa minhoca. Opa. Ó. Você foi a minhoca de novo. Mas então pessoal, fiquem atentos para a parte 5, onde nós iremos mostrar os gilinos. Fiquem atentos aí também. E esse sapo agora nós vamos levar lá fora na grama. E vamos soltar ele e ele vai estar livre. Então, nós agradecemos a esse sapo por ceder as suas imagens para mostrar para todos os nossos fãs. E o Gugueteiro, fãs do canal. Então, sapo tá famoso, né? Valeu aí, sapo. É isso aí, ó. Tchau pra vocês, sapo. E tchau pra vocês também. E é isso pessoal, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Até o próximo vídeo e tchau. Você foi o sapo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma